Fala pessoal, espero que vocês tenham passado um bom final de semana, aliás, final de semana com muita ação esportiva, né? Jogos Olímpicos, Campeonato Brasileiro, Fórmula 1, enfim, muita coisa acontecendo. Eu não tenho gravado esses vídeos diários com tanta frequência como eu gostaria. Por que? Você pergunta. Eu respondo. Por um motivo simples. Porque eu estou trabalhando muito para fazer conteúdos para o Target L.A.D.P. Aliás, vocês já visitaram o Target L.A.D. hoje? Não? Então depois que esse vídeo acabar, vá lá no www.targetl.net e visite esse belíssimo blog de tecnologia. Então, por causa dessas atividades todas da semana e do fim de semana, nós não temos edição do Target L.A.D. Podcast, nem edição do Spin-Off Podcast. Os dois voltam na próxima semana, se tudo der certo. E o que eu estou testando? Vamos lá. Voltou para mim o Galaxy S2. Por quê? Porque nessa semana chega a bateria de 2.000 mAh. Como vocês sabem, o Galaxy S2 tem uma bateria de 1.650 mAh. E eu pretendo testar a bateria de 2.000 mAh dele na próxima semana. Review em algumas semanas. No que eu estou trabalhando ultimamente? No Motorola Razer Max. Eu estou testando o aparelho. Opa, quase! Cuidado! Estou testando o aparelho. Estou fazendo o review dele. Vou fazer as fotos e o vídeo desse review ainda nessa semana. E tudo que eu posso dizer desse smartphone da Motorola é que a bateria dele é um monstro. O Android dele ainda está com um Ice Cream Sandwich, mas é um Android bem legal, bem fluido. Não tive muitos problemas de... Aliás, eu não tive problema de engasgo, nem, sabe, nem travamentos. Ele não travou comigo, ele não engasgou. Mas ainda é o Ice Cream Sandwich. E a bateria dele... Opa, chegou a mensagem. E a bateria dele é um monstro. São 3.300 mAh de bateria. E, sem brincadeira, eu precisei deixar ele ligado por alguns dias. E, por exemplo, eu liguei na quarta-feira com autonomia máxima de bateria. E a bateria só foi começar a apitar em 20% no sábado. Isso é claro com um uso relativamente moderado. Mas, como a contagem dele é de 10% em 10%, ele leva muito tempo para cair 10% de bateria. Com um uso mais intenso. Mesmo com um uso intenso, é garantido um dia de vida útil de bateria. E isso vocês vão ver com maiores detalhes no review. Pelo menos eu vou tentar passar com maiores detalhes no review. Também eu estou esperando ver alguns acessórios para poder melhorar um pouco a qualidade dos vídeos do review. E até mesmo desse vídeo que eu gravo para vocês. Aliás, um dos acessórios... Eu estou olhando para ele. Mas acho que vocês não estão vendo porque está oculto. É bom deixar as coisas ocultas algumas vezes, né? E... não, essa frase é muito horrível para falar no vídeo. Mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. E... está vindo um tablet da Samsung também para fazer review. Muito produto para review. O blog, o Target HD está ficando cada vez mais dinâmico nessa história de produzir reviews para vocês. Então, isso tem ocupado um pouco do meu tempo, muito do meu tempo, para gravar os podcasts. E como tem muita notícia acontecendo, muitos rumores acontecendo, principalmente rumores sobre o novo iPhone. Nesse final de semana, saiu um modelo muito bem feito de smartphone, montado, todo montado, que seria o suposto modelo de testes do novo iPhone. E hoje saiu no Target HD um vídeo com a carcaça sendo mostrada em detalhes desse suposto smartphone. Muita gente achou que fosse montagem do Photoshop ou alguma coisa do tipo, mas não, né? Parece que é um produtinho real. Mas eu não coloco minha mão no fogo para dizer que é o novo smartphone da Apple. Em relação à Apple, eu só acredito vendo. E acho que essa regra tem que ser válida para todo mundo. Só acredite depois que o nosso amigo Tim Cook subir no palco e mostrar o telefone com suas próprias mãos. Até lá, ficamos na zona dos rumores, assim como também ficamos na zona dos rumores para o anúncio do iPad Mini. Se bem que eu particularmente acredito, porque afinal de contas a Apple precisa buscar público novo. A Apple precisa bater de frente ou pelo menos explorar as possibilidades que são aproveitadas pela Amazon e agora pelo Google. Parece que esse novo filão de tablets de 7 polegadas é a tendência mesmo. E vamos ver o que a Apple vai apresentar. Segundo a CNET, um post que saiu também, eu estou sendo muito, assim, como é que eu posso dizer, vendido para vender o Target HD mesmo. Então visitem targethd.net. Vou falar isso não sei quantas vezes no vídeo. Então saiu um post no meio do dia, ou no meio do dia lá no blog, falando da possível data de lançamento desses novos dispositivos da Apple, que deve acontecer em 12 de setembro. Tem lá uma certa lógica, porque esses produtos chegariam no final do ano fiscal da Apple para iniciar o novo ano fiscal. Apesar de que o iPhone 4S foi apresentado no ano passado, no dia 4 de outubro, e chegou ao mercado no dia, 10 dias depois, 14 de outubro, 15 de outubro, para iniciar as vendas do novo ano fiscal e também aproveitar as vendas do final do ano. Tem lá uma certa lógica, talvez não seja exatamente no dia 12 de setembro, mas os rumores dizem que anúncio no dia 12 e início das vendas no dia 21 de setembro. Bom, vamos esperar. De qualquer forma, eu vou estar por aqui para comentar esse lançamento, para, sei lá, falar alguma coisa. Todo mundo precisa falar, né? Enfim. Com mais alguma coisa faltando, eu acho que é isso. Ah, vocês nunca viram uma entranha de um Nokia E5? Aqui. Que está as entranhas de um Nokia E5. Eu gosto muito desse aparelho, ele também tem uma autonomia de bateria excelente. Deixa eu mostrar direito, né? Segurar o telefone direito. É um modelo que eu gosto muito. Aliás, a série E da Nokia é muito boa. Eu não tenho nada contra a Nokia. Eu tenho contra as decisões da Nokia. Afinal de contas, o 808 Pure View e o Lumia 900 são aparelhos que, na minha opinião, chegam ao mercado mortos, né? Pelos motivos que eu já bem expliquei. Mas eu não tenho nada contra a Nokia em si. Não, não tenho. Certo? Eu, olha, Nokia, eu uso vocês ainda. Quer dizer, eu uso o aparelho de vocês. Eu não uso a empresa. Mesmo porque usar a Nokia é difícil. Enfim, é isso. Deixa eu voltar a trabalhar. Vamos voltar a conseguir o leitinho das crianças. E, sei lá, a pizza do fim de semana. Quem quiser seguir o Target HD no Twitter, é só seguir no arroba Target HD. Esse velho, gordo, careca, cansado, recebe o nome de Eduardo Moreira. Muito prazer. E, se você quiser me seguir no Twitter, é só me seguir no arroba o Eduardo Moreira. Grande abraço pra todo mundo. Uma boa semana pra todos nós. Afinal de contas, hoje é segunda-feira. Dia de batente. Pegar no... não, não vou dizer isso. Mas, dia de batente, vai. Dia de trabalhar. Então, uma boa semana pra todos nós e até a próxima.